No vídeo passado, eu te mostrei oito motivos para comprar o Nitro 5 51751. Mas, neste vídeo, eu vou fazer diferente. Eu vou lhe mostrar oito motivos para você não comprar. É claro que este motivo não significa que você exatamente não tenha que comprar. Mas, é importante você saber antes de comprar um notebook e talvez depois ficar chateado com alguma ou outra situação que eu irei mostrar aqui. Então, vamos para o vídeo. E se você quer saber outros conteúdos sobre o Nitro 5, eu vou deixar o link na descrição sobre o unboxing, sobre também teste de temperatura, teste de jogos e muito mais. Confere, então, depois, quando acabar este vídeo. Se inscreve no canal, se é a primeira vez aqui ou se já está acompanhando o canal e ainda não se inscreveu. E curta este vídeo se gostar, tá bem, pessoal? Então, vamos começar no primeiro motivo para você não comprar este notebook. Eu diria que este é um dois, se não mais importante, motivo para você não comprar este notebook, que é ele esquentar muito. Pois é, não é só um detalhe específico do notebook gamer da Acer. Isso acontece também na Dell, vai acontecer na Avel, mas, independente disso, a gente não gosta que isso aconteça. E esse é um motivo para você também não comprar este notebook. Ele esquenta bastante. Já fiz um vídeo só mostrando este em testes, como ele esquenta. Teve momentos em teste em jogos que ele chegou a 95 graus Celsius. Esse modelo vem com o Intel i5 e o i5 só pode chegar até 100 graus Celsius. Olha só como ele estava ali quase no limite da temperatura que o processador suporta. Isso não é nem um pouco legal. É, sim, um grande motivo para você não querer comprar este notebook, porque você vai ter este problema. Claro que tem como ser resolvido. Se eu não fiz ainda o vídeo, já está próximo de sair o vídeo como você consegue resolver este problema de temperatura, mas eu acho que quando você já estiver vendo este vídeo, ele já vai estar no canal, então depois você pode ir lá procurar e você vai conseguir solucionar este problema, caso já comprou ou se vai comprar e querer solucionar depois o Nitro 5, tá bem? É, então, esse é o primeiro motivo que eu não acho nada legal, que é a sua temperatura ficar muito elevada neste notebook gamer. Agora, o segundo motivo está totalmente ligado também à temperatura, que é o barulho das suas ventoinhas. Pois é, esse notebook vem com duas ventoinhas, elas são fortes até, por sinal, mas por conta de ela ser forte, de ela fazer uma rotação bem alta ali dentro, chegando às vezes a 6.000 RPM, uma rotação bem alta, o que é bom para ajudar no resfriamento do notebook, mas em contrapartida faz que ele faça muito barulho. O notebook, quando está em altas temperaturas, ele faz barulho demais, ele parece que vai decolar, vai voar, de tanto barulho que esse notebook faz. Olha só, estou aqui no Introsense, olha o RPM baixo, você deve estar praticamente ouvindo nenhum som, mas eu não vou aqui aumentar a temperatura, eu só vou colocar a ventoinha no máximo para você perceber como ela fica alta, olha só. Se liga nisso. Está ouvindo? Vou colocar o microfone perto para você perceber. Olha só, com o microfone aqui, olha esse barulho. Está ouvindo? Vou levantar o notebook e colocar embaixo. Parece que vai decolar o notebook. Fica muito alto. Então, esse é um automotivo bem chato, um pouco incômodo. Claro, não é uma incomodação exagerada, mas incomoda quando você está ali usando, principalmente está jogando, sem fone de ouvido, sem nada, o barulho da ventoinha. Ele incomoda um pouquinho sim, então eu acho um automotivo para você não comprar ele. O terceiro motivo é, para mim, um dos mais negativos possíveis de realmente você não querer comprar este notebook, que é a duração da sua bateria. Pois é, na Acer, a propaganda é que você consegue oito horas de autonomia, mas isso não acontece na real. Se você estiver jogando jogos elevados, fazendo renderização de vídeo, isso nunca vai acontecer. Eu, numa jogatina, jogando um jogo em uma qualidade boa, com desempenho alto, eu consegui, no máximo, uma hora e meia. Uma hora e meia eu consegui esse notebook. É claro que, se eu estou utilizando ali para coisas mais básicas, eu já consegui umas quatro horas e meia, até cinco, mais oito. Acho que oito para ele é, tipo assim, no mínimo possível. Brilhe no mínimo que tiver e você não fazer nada no notebook, aí você talvez consiga essas oito horas. Fora isso, isso não acontece. Então, já tenha uma noção de uma hora e meia, se você estiver jogando, renderizando coisas, também não fica fugindo muito disso, editando imagens, editando vídeo. Então, é, essa situação é chata. É um terceiro motivo muito grave, para mim, que é a duração da sua bateria não ser muito alto. Agora, o quarto motivo é outro, que é esse, mostra grande propaganda em seu site, mas, na real, isso não acontece, que é a qualidade do seu áudio. Não estou dizendo que o áudio é ruim, pessoal. O áudio realmente é bom. Mas ele fala que tem graves bons, tem a tecnologia Max Áudio, mas quando você coloca realmente para ver o áudio, é um áudio bom, sim, mas pela propaganda que faz, ele não está tão bom assim, não está legal, principalmente quando se gera aquele barulho alto da ventoinha. Aí a ventoinha começa a ter altas velocidades, um barulho bem alto, o som começa do áudio, do jogo, ficar do jogo, do vídeo, seja o que for que você estiver vendo aqui. Ele começa a ficar ali abafado, você consegue ainda ouvir, mas não está naquela sensação, experiência boa, que você tanto está querendo, e que aí você vem prometendo, e no final não é tudo isso, não. É um som estéreo, sim, como ela realmente fala, Max Áudio, mas eu não sei se tem até algum mecanismo de programação, posso até depois botar nos comentários, se eu encontrar mais alguma coisa do gênero, mas de fábrica aqui, a qualidade de áudio não é das melhores em si, no sentido que eles fazem muita propaganda de áudio bom, mas não entrega tanto assim, principalmente outros barulhos, como a ventoinha em trás. Agora o quinto motivo, ele já é algo mais estrutural, não significa necessariamente que é um motivo para você não comprar um notebook, mas é algo incômodo que eu acho importante também trazer para você, que é a área em que ficou a porta de carregamento do notebook. Ela ficou no meio do notebook, eu estou acostumado com o notebook Dell, eu tenho um Dell Spiron 14 já, já tem mais de 6 anos até o notebook, e eu estou acostumado com a entrada ser o quê? Na parte quase final do notebook, ele ali solto, sozinho, sem nada atrapalhando, o que acaba sendo totalmente diferente neste notebook, porque como é no meio, a forma que ficar o cabo, ou ele vai atrapalhar a saída de a lateral sair, para o esfriamento do processador e da placa de vídeo, ou então vai ficar atrapalhando as portas USB que estiver conectadas no notebook. Então independente do lado que você ponha, ele incomoda, você vai ter que deixar ele realmente pular para cima, mas mesmo que fique para cima, ele não vai ficar de uma forma tão legal que possa ser que uma hora ou outra acabe caindo para o lado, porque para baixo, se você estiver em uma mesa, você não vai conseguir deixar. Então é um detalhe chato que eles poderiam ter feito uma arquitetura melhor para esse notebook, eu não estou aqui para passar a mão em cima da Acer, eu estou aqui para falar a verdade, estou aqui para ajudar você, sendo sempre sincero com você, para te ajudar na hora de comprar, e eu acho esse detalhezinho que a Acer poderia ter trazido melhor, né pessoal? O notebook é caro, tipo, é um bom custo-benefício, mas ele é caro, e ele vai e traz uma arquitetura com uma porta no meio, atrapalhando ou porta de USB, ou a saída de A, não ficou legal. Agora o sexto motivo também tem a ver com a sua estrutura, só que dessa vez é o que veio faltando nela, porque neste notebook nós não temos a entrada do tipo SD. Pois é, a entrada SD ficou faltando nesse notebook, se você quiser fazer transmissão de arquivos em cartão SD, você vai precisar de um adaptador para a entrada USB, o que eu acho bem chato, principalmente com quem mexe com câmera e precisa ter esse acesso direto, não vai conseguir, vai ter que ser através de adaptador, e eu acho um ponto bem relevante para você não querer comprar este notebook. Agora o sétimo motivo não é de algo que veio faltando, e sim que não foi bem implementado. Por quê? Porque aqui neste notebook nós temos a entrada tipo C, só que essa entrada tipo C você não consegue transmitir vídeos de acordo com a AC. Eu não posso falar por teste próprio, mas a fabricante assim o disse e eu passo aqui essa informação para você que esse notebook também não consegue transmitir vídeos pela entrada tipo C, o que para mim acaba sendo algo muito chato, porque, poxa, você tem um notebook aqui que já tem a entrada, você acha que vai ter essa possibilidade e acaba não tendo. Então vai aí um outro motivo para você não querer comprá-lo. Agora o oitavo motivo que para mim não é menos importante é o fato deste notebook pegar muita marca de dedo. É claro que aqui tudo o que está sendo dito é sobre a minha opinião, né, pessoal? Então, para mim isso é um detalhe bem chato, você a todo momento praticamente que você encosta no notebook ele deixa uma marca de dedo e você vai ter que depois passar um pano para você conseguir tirá-lo, algo bem chatinho, bem cômodo, né? Eles poderiam ter dado um trabalho melhor na sua estrutura para isso não acontecer. Então eu acho esse um motivo para te passar e com ele completar os oito motivos para não comprar um notebook. E aí, o que acharam da minha opinião? concordam, discordam, comentem para mim, tá bem, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!